Olá, eu vou mostrar para vocês como aromar uma folha grande, como por exemplo essa aspedistra, poderia ser também uma dracena ou até mesmo uma monstera. Eu vou fixar um araminho 0.7 mm de espessura com um pedaço de fita à prova d'água, fita waterproof, que é uma cor verde musgo, quase desaparece na folha. E eu vou grudar próximo da nervura principal da folha. Uma fita à prova d'água faz com que ela gruda muito bem na folha. No final, eu posso ainda aromar a folha dessa forma. E pronto, ela está pronta para usar e manipular de forma que você precisa.